Bom, a aula sobre Neandertais é uma aula fundamental, porque além dos Neandertais, a gente vai falar sobre Delisovanos também, e algumas outras espécies possíveis que teriam sido coetâneas, em alguns casos contemporâneas também, dos Neandertais. Então, a gente viu que o Homo erectus foi o mais longevo ancestral hominíneo, durou 2 milhões de anos, provavelmente na África, uma espécie que alguns autores preferem chamar de Homo ergaster, originou o Homo heidelbergensis, que saiu da África, colonizou o Oriente Médio, porções da Ásia e a Europa. Na Europa, então, o Neandertalensis, o Heidelbergensis, se diferenciou em Neandertais e Denizovanos. Neandertais e Denizovanos compartilham um ancestral comum que os sapiens não compartilham, e na África, então, origina-se o Homo sapiens. Os Neandertais, então, imagina-se que eles surgiram entre 500 e 600 mil anos atrás, vocês encontraram aí na literatura dessa semana, dados divergentes, que desde 300, uma origem muito recente, provavelmente anterior, e hoje tem alguns autores dizendo que o Neandertal pode ter começado a se especiar logo depois de ter surgido o Heidelbergensis, ou seja, pode ser que até 800 mil anos atrás já tinha começado o surgimento dos Neandertais. O sapiens, por outro lado, ele é uma espécie mais nova do que os Neandertais, ele se origina entre 200 e 300 mil anos atrás, a gente vai ver as evidências na próxima aula, tentando antecipar essa origem que a gente acreditava que era de 200 mil anos atrás, para 300 mil. Vocês viram também que existiu uma população sapiens que sai da África, coloniza o Oriente Médio, a região onde hoje é Israel, Palestina, Jordânia, Síria, enfim, aquela área do Levante, essa população fica ali, mas ela não sai para dominar a Ásia e Europa, ela fica restrita ali ao Oriente Médio. E essa ocupação, alguns acreditam que não prosperou, e ela foi substituída por uma outra ocupação Neandertal, certo? E aí, nessa sequência, houve miscigenação com Neandertais, e aí o sapiens que sai da África, ele sai, se miscigena com Neandertais, e se espalha pelos outros continentes. É por isso que essa marcação de Neandertais, a gente detecta nas populações brancas, mas não detecta nas populações africanas. Então, os Neandertais são uma espécie tipicamente eurasiática, não temos evidências de introgressão de Neandertais no continente africano, aqui estão os sítios onde já se escavaram fósseis Neandertais, então você tem desde a Rússia ali, regiões bem a leste da Europa, região caucasiana, mar Cáspio, e depois você tem vários sítios europeus, onde hoje está a Alemanha, França e Espanha. Conforme os Neandertais foram reduzindo em número e foram chegando próximos à sua extinção, há aproximadamente 30 mil anos atrás, eles foram ficando restritos às regiões da atual Espanha. Tiveram várias glaciações, eu vou mostrar para vocês, a permafroste descia e subia, conforme os milhares de anos se passavam. Há 50 mil anos atrás, houve uma glaciação particularmente intensa, que pode ter sido uma das causas aí da extensão ou do declínio em número da população Neandertal. Os Neandertais, então, viveram quase que como espécie exclusiva na Europa durante centenas de milhares de anos. Não havia sapiens na Europa até 50 mil anos atrás. Esses sítios que eu estou mostrando aqui, são os sítios nos quais nós temos material genético para analisar, principalmente o DNA mitocombrial. Se a gente for olhar em termos de morfologia comparada, o crânio de um Neandertal, ele é basicamente uma bola de beisebol, desculpa, beisebol, aquelas bolas de futebol americano. Está vendo aqui? Eu estou circulando com a flechinha do mouse. Então, ele é um crânio baixo e alongado, bem distinto do sapiens aqui embaixo. Vejam como o sapiens não parece aquela bola de futebol americano. Ele tem esse lado parietal aqui, essa parede enorme nas têmporas, que sobe, isso o Heidelbergense... Desculpe. O Neandertal não tem. Essa parede é curta, ela não se estende muito para cima. Os Neandertais também têm esse coque ocipital, que é ausente nos humanos modernos. Notem que ele tem um certo prognatismo, que nos humanos já não existe. A maxila e a mandíbula estão embaixo, praticamente, do globo ocular. Não temos o toro supraorbital, os Neandertais têm. E os Neandertais não tinham uma testa longa e nenhum queixo. Ao passo que, olha aqui como a gente tem uma testa alta e um queixo muito bem delimitado. Então, essas são as principais modificações crânianas para os Neandertais. Entre as modificações pós-crânianas, eu tirei o slide, mas o que se nota é que os Neandertais eram mais robustos e tinham uma anatomia mais adaptada ao frio. Então, extremidades, tanto dos membros anteriores quanto posteriores, um pouco mais encurtadas. A exceção dos dedos, o dedo do Neandertal, a última falange era um pouquinho mais comprida, a nossa é mais curta, possivelmente, possibilitando um ajuste fino ali para a manufatura de ferramentas líticas ou mesmo ferramentas compostas com outros materiais também, ossos e barro. Então, aqui, só mostrando para vocês o que é um Endocast. Um Endocast. O Endocast, então, é esse molde. Infelizmente, o cérebro não se fossiliza, então a gente não tem tecidos moles, a gente só tem tecidos duros. Mas o Endocast fornece uma ideia de qual era o formato do tecido mole dentro do crânio. Então, a gente vê regiões de cerebelo delimitadas, a gente vê um pouco os giros. E tem uma região importante que é a área de broca, uma área responsável pela linguagem. Quando a gente olha a área de broca dos Neandertais, a gente tem uma área de broca que parece ter sido bem delimitada. Então, falando a favor de que eles tinham uma fala elaborada. Vocês viram nas leituras dessa semana evidências para os dois lados. Uma de que a faringe dos Neandertais era muito curta, então, portanto, eles não deveriam conseguir articular a fala bem. E outras evidências dizendo que, possivelmente, falavam bem porque não seria possível fazer todas as práticas culturais que eles faziam e as obras de arte que eles produziram sem algum tipo de linguagem bem elaborada, similar à nossa. É um mistério para o qual a gente ainda não tem resposta. Uma das leituras também fala de um estudo japonês que mostrou que tanto fazia falar ou não falar entre humanos no ensaio para se aprender a fazer ferramentas líticas. O que ficou claro é que era difícil fazer essas ferramentas líticas. Alguns estudantes nunca conseguiam fazer. E o importante era o tempo, e não só a transmissão verbal ou só através de imitação. Os dois grupos ali conseguiam desenvolver com a mesma eficiência a habilidade de fazer as ferramentas líticas dos Neandertais, aquela indústria levá-lo-á. Que era, basicamente, um núcleo sobre o qual se aplicava uma percussão e se tiravam lasquinhas que eram usadas como facas. Os Neandertais tinham uma indústria importante. Eles sabiam fazer, por exemplo, uma engenharia química para produzir uma cola para grudar uma pedra num pau de madeira. Então, eles tinham ali as suas armas como ferramentas compostas, compostas de diferentes materiais. Muito possivelmente, os Neandertais enfrentavam grande fauna no mano a mano, no corpo a corpo, em grupo, obviamente, mas eles saíam para brigar com o mamute. O mamute é um elefante de quatro metros. E aí, esses grupos saíam para fazer essa luta no corpo a corpo. Os sapiens, a evidência é que eles já caçavam à distância. Eles aprenderam a lançar as suas setas sem um combate tão intenso. Então, provavelmente, eles tinham essa prática de chuva de lanças. Você vê que o acrômio, esse osso, a mesma posição do homoplata, permite aos sapiens esse movimento com muita eficiência. Ao passo que o Neandertal é um pouco mais atarracado e ele teria alguma dificuldade maior em fazer esse lançamento. De modo que uma das possibilidades para explicar a permanência dos sapiens, essa exclusão que os Neandertais sofreram e os sapiens não, estamos aqui até hoje, uma das possibilidades é essa eficiência de caça. Os sapiens realmente aprenderam a fazer aquela chuva de lanças. Vocês podem imaginar o que é você conseguir fazer uma chuva de lanças mil vezes, milhares de vezes, mais eficiente do que você ir lá brigar com o animal no corpo a corpo. São só hipóteses, gente, também fundamentadas, obviamente nas evidências encontradas, tanto fósseis quanto moleculares, até certo ponto, mas a história exata a gente ainda não sabe. Bom, os Neandertais, eles são uma espécie bem definida, embora alguns estudos queiram sugerir hoje que eles eram só uma variedade dentro de uma mesma espécie em relação aos sapiens. Existe uma sinapomorfia, ou seja, uma característica distintiva de Neandertais, que é esse canal lateral do ouvido interno, que fossiliza muito bem, porque são ossos duros, né, nessa região do ouvido interno. Então, essa é a característica, esse canal lateral, então, quando você encontra um fóssil, ele é o que vai determinar se tiver completo o crânio, obviamente, se se trata de um Neandertal ou um Sapiens. Lógico que tem uma série de outras características, mas você tem formas intermediárias, alguns crânios intermediários que podem dificultar a nomenclatura e a definição se se trata de um Sapiens ou um Neandertal, né. Isso aqui que eu estou mostrando é realmente uma Sinapomorfia definitiva, né, que inclui todos os membros dentro de uma categoria, certo? Provavelmente, o que os Endocasts mostram é que eles tinham lobos frontal e ocipital maiores, então, eles deveriam ter uma acuidade visual muito boa, conseguiram enxergar a distância, deveriam depender pesadamente na visão, assim como o Sapiens, mas eles tinham lobos parietrotemporais um pouco menores, talvez o processamento de informações e linguagem tenha sido um pouco pior em relação ao Sapiens. Bom, a história dos intercruzamentos, né, era muito interessante, essas imagens estão no Museu do Neandertal, na Alemanha, o fato é que a gente sabe hoje pelas evidências moleculares que houve um fluxo gênico, houve cruzamento entre Neandertais e Sapiens, um cruzamento, essa hibridização pequena, pouca, o que a gente imagina é de que cada 50 relações sexuais de uma mulher Sapiens, uma era com o Neandertal, ali na Europa, já de 50 mil anos para cá, desde a entrada do Sapiens na Europa, ou seja, 2%, 2 a 4% de intercruzamentos, não é muito, tá, gente, não é muito. Bom, então, como está escrito aqui, as evidências moleculares mostram o DNA nuclear de Neandertal em Sapiens, europeus. E também ele mostra que a gente tem DNA nuclear tanto de Sapiens quanto Neandertais, mas o DNA mitocondrial não apresenta composição Neandertal. O nosso DNA mitocondrial apresenta principalmente uma composição só de Sapiens antigos. Isso seria uma evidência de que tipo de intercruzamento? O que vocês acham? De machos Neandertais com fêmeas de Sapiens. Exatamente. As fêmeas Neandertais, então, não colaboraram com mitocondrias para a humanidade atual, mesmo para os calcasóides. O que a gente imagina é que esse cruzamento se dava principalmente entre uma fêmea Sapiens e um macho Neandertal. Isso fala a favor realmente de uma ideia onde as fêmeas deveriam estar saindo dos seus grupos originais, dos seus núcleos familiares, e indo para outros grupos. Isso acontece ainda hoje em Chimpanzés, se observa bastante isso. As fêmeas saem dos grupos originais e vão para os novos grupos. Isso é uma adaptação, favorece a variabilidade genética intrapopulacional. E uma outra evidência, eu vou mostrar mais para frente, de impacto de localidade. Esse é um livro muito interessante, do David Reich, Who We Are and How We Got Here. A gente vai ter um dos seminários um dos seminários vai ser sobre esse livro, é um livro recente, mas Biologia Molecular de DNA Antigo, DNA Detais, ela avança muito rápido, esse livro é de 2016, em cinco anos se achou muita coisa, se publicou muita coisa, é uma ciência muito nova, mas tem bastante coisa ainda muito pertinente, basicamente as ideias que estão lá a grosso modo não se modificaram, mas foram enriquecidas em evidências nos últimos cinco anos. Eu gosto muito dessa frase do David Reich, na verdade ele está parafraseando o Schwante Pabllo, aquele vídeo, do vídeo que vocês devem ter visto, um sueco que está hoje no Max Planck, Instituto na Alemanha, em Leipzig, e ele diz que, ele diz isso, at its core, genetics is a historical discipline, ou seja, no seu interior, no seu íntimo, no seu núcleo, a genética ela é uma disciplina histórica, ou seja, a gente usa a genética para entender o que aconteceu. Então, Oi, pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat. O Rodrigo perguntou qual seria a imposição limitante aos machos para adentrar em outros grupos. O que a gente imagina não tem uma limitação, é que não era o comportamento típico dessas populações. Certo? Os machos, a princípio, ficavam nos seus núcleos familiares e formavam parte daquele bando. As fêmeas, não. As fêmeas eram criadas nos seus núcleos familiares, provavelmente quando começava a chegar perto da maturidade sexual, que devia ser um pouquinho antes da atual, por volta de 10 anos, mais ou menos, elas saíam desses núcleos, desses grupos, saíam, literalmente, elas saíam desse grupo e iam vagar até encontrar um outro grupo e ser adotada por esse novo grupo. Certo? O Lucas levantou a mão, ele tem uma pergunta. Pode perguntar também. Fiquei com uma dúvida de se essa ausência do DNA mitocondrial não poderia, no lugar de um indício, nada, não, reprodução, não ser simplesmente uma questão que aponte para a impossibilidade de fêmeas endertais de parir em um bebê sapiens, seja por complicações no parto ou alguma outra coisa? É muito possível. Lembra que a gente falou de isolamento reprodutivo? O isolamento reprodutivo, ele pode ser pré-fecundação, ele pode ser no momento ali da fecundação ou logo depois, ou ele pode ser pós-zigótico também, por exemplo, você pode produzir um híbrido estéreo. Então, a gente não sabe exatamente em qual momento ocorre esse isolamento e se era um problema reprodutivo ou se era uma questão comportamental. Nós não sabemos. Mas, possivelmente, saberemos num futuro breve. Tá certo? Gente, a racional, então, para a gente saber quanto tempo faz que a gente teve um ancestral comum, é muito simples, né? Se você tem poucas diferenças numa sequência de DNA, isso significa entre, por exemplo, um casal, você imagina que eles têm um ancestral comum há pouco tempo, porque acumulou poucas diferenças. Quanto mais diferenças, mais tempo desde que houve um ancestral comum. É aquela racional do relógio molecular. As mutações vão se acumulando, quantas mais mutações, mais tempo decorreu. vejam aqui uma coisa interessante, é essa questão de que os cromossomos, a sequência dos cromossomos, ela vai se misturando. Vai, os cromossomos, eles vão ficando retalhados por causa do crossing over, né? Então, se você tem aqui uma geração, por exemplo, de great, great grandparents, ou seja, batar a voz, você tem cromossomos aqui que estão sendo exemplificados, por exemplo, por duas cores, uma mais escura, uma mais clara, você tem, começa a ter, então, mistura, e aí você vai tendo sequências cromossômicas embaralhadas, mais, tá certo? Então, se você olhar aqui, essa criança, ela vai tendo uma mistura dos cromossomos dos pais, certo? Por causa do fenômeno de crossing over, né? No momento, então, que os pais foram gerar os seus gametas, cromossomos são pareados e trocam pedaços entre si e geram novas sequências. Para entender isso, vocês podem imaginar, por exemplo, que vocês viajaram para um sítio, para algum lugar, e vocês querem jogar baralho. E aí, vocês vão lá, procuram baralho, encontram uma gaveta com dois baralhos misturados, e aí você precisa conferir se o baralho está completo para o seu jogo funcionar. Aí você vai lá e confere, né? Você faz as, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei, e organiza o primeiro naipe. Depois você organiza o outro naipe, e assim por diante, até você organizar os quatro naipes na sequência. Quando você junta isso tudo sem embaralhar, você vai ter na sua mão um baralho todo com uma sequência conhecida. Você vai ter as, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei, de ouros, depois de copas, depois de paus, e assim por diante. Quando você separa esse baralho em dois e embaralha, mistura, na primeira embaralhada, se você pegar aquela sequência para olhar, você vai ver que você vai encontrar grandes pedaços de sequência. Você pode encontrar, por exemplo, as, dois, três, quatro, de ouros. Aí depois está embaralhadinho. Depois você encontra sete, oito, nove de ouros. Isso depois da primeira embaralhada. se você embaralhar de novo, essa sequência conhecida vai se perdendo progressivamente conforme você vai embaralhando. Se você embaralhar demais, você já não retém nada daquela sequência inicial onde estava em ordem. Da mesma maneira, quando duas espécies ou duas populações distintas se misturam, na primeira mistura, na próle da mistura, você encontra sequências cromossômicas longas de cada um dos ancestrais. Conforme a gametogênese se processa, essas sequências se misturam através do cross novo. Só que na primeira geração você tem pedaços longos de sequência de cada um dos parentais. Nas gerações subsequentes, esses pedacinhos vão ficando cada vez mais curtos. É assim que a gente estima quantas gerações se passaram desde a mistura. A gente encontra esses blocos. como nós temos a sequência dos leandertais e a sequência dos sapiens atuais, quando a gente encontra a mistura, a gente consegue quantificar qual o tamanho desses trechos exclusivos e a partir disso estimar a quantidade de miscigenação. Tá certo? Então imaginem aqui uma sequência do cromossomo 12 de leandertal. Os neandertais têm os mesmos cromossomos que nós, os mesmos 46. No 12 do neandertal, o que acontece? Você consegue ver, depois de 200 anos de mistura, nesse indivíduo aqui, nesse neandertal que foi, desculpa, nesse sapiens que foi sequenciado, que era de origem romena, você encontra grandes pedaços de DNA neandertal. Nesse outro indivíduo siberiano, esses fragmentos do DNA neandertal são menores em alguns casos, né? Então aí vai indicar que essa mistura se deu há mais tempo. Nesse caso, desculpa, ele está mostrando aqui na terceira imagem, aqui, fragmentos um pouco maiores. Tá certo? Uma mistura a menos tempo. Desculpa, gente, desculpa, desculpa, não, falei errado. Aqui embaixo, 8 a 5 mil anos depois da mistura, né? E aqui em cima está mostrando 200 a 100 anos depois da mistura, né? Então aqui é mais recente e aí você encontra, de fato, mais sequências neandertais. Certo? Desculpa, não era o tamanho, mas a quantidade desses fragmentos que estavam em questão aqui. Aqui mostrando um chinês também, atual, mostrando essas sequências neandertais numa população, num indivíduo chinês, né? Você tem também ali grandes pedaços de sequências de DNA neandertal. Se você pegasse um africano, ele já não teria nenhuma marcação neandertal, né? Seria puro sapiens. Tem mais um seguinte, Renato. Pode perguntar. O Renato perguntou, professor, uma vez eu li numa revista que uma das razões da extinção dos homo-dendertais seria a formação de grupos. Eles formavam grupos pequenos e não se comunicavam tanto com os homo-sapiens. Seria correto isso? É uma possibilidade e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas os grupos de neandertais possivelmente eram menores do que os de sapiens. Se houve uma exclusão competitiva, ou seja, se um matava o outro e os sapiens mataram mais neandertais do que neandertais mataram os sapiens, nesse caso, um grupo maior tem um peso importante. Vejam que, nesse caso também, o grupo maior ele é coeso por causa de cultura simbólica. Então, a gente pode imaginar uma cultura simbólica levando a uma adaptação biológica, que é uma vantagem competitiva por você ter mitos ali que permitiam grupos de muitas centenas de sapiens que foi progredindo até você ter milhares de sapiens vivendo junto em torno de algum totem, alguma ideia, algum mito agregador ali que funcionava como uma cola para grupos maiores. É uma possibilidade. essa hipótese de exclusão competitiva também não está comprovada, pode não ter ocorrido uma exclusão competitiva, a verdade é que os neandertais já estavam minando quando o sapiens chegou na Europa. Eles apanhavam muito, porque a região era muito fria, a vida deles era muito difícil. Então, você vê os ossos de sapiens e de neandertais, embora os neandertais tivessem uma expectativa de vida maior, as marcas nos fósseis é de que realmente os ossos deles mostram muito mais briga, muito mais lesões por traumas. Então, eles tinham uma vida ali que não devia ser muito fácil. Bom, aqui então mostrando o teste populacional de quatro populações, a gente tem um grupo de fora que é o chimpanzé, você tem então separação aqui há sete milhões de anos, aí passa por pré-australoptecínios, australoptecínios, isso tudo não está nem em proporção sendo mostrado aqui. Mas só para mostrar que separa então neandertais de humanos modernos, humanos modernos se separam entre europeus, os africanos permanecem na África, alguns saem para a Europa e na Europa entra essa marcação que vem da mistura com os neandertais. Então, você tem essa marcação aqui indicada por A, por esse nucleotídeo presente em chimpanzés, presentes em, provavelmente, deduz-se que estava em todos os pré-australoptecínios, em todos os australoptecínios, no gênero Homo, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo sapiens, e aí os sapiens recebem essa introgressão dessa mutação por mistura dos neandertais. Certo? Esse DNA de Homo sapiens, então, são dois achados aí importantes, né, que foi um DNA antigo que foi extraído aí, desses Homo sapiens, mostrando uma ancestralidade neandertal bem recente, tá certo? Esse indivíduo aqui, encontrado na Bulgária, provavelmente, teve uma miscigenação a 45, ele é datado, né, de 45 até 42 mil anos atrás, aproximadamente, e ele tinha neandertais de algum tataravô de seis gerações antes dele. A gente consegue mensurar por aquele slide que eu mostrei, vendo o tamanho da sequência neandertal. E essa mulher que foi encontrada aqui na República Tcheca, ela tem 45 mil anos, e ela já tinha um ancestral neandertal há 70 a 80 gerações atrás. Então vejam que não só uma ancestralidade neandertal recente foi encontrada, como esse intercruzamento deve ter ocorrido durante muito tempo, durante possivelmente 50 mil anos, já quando o sapiens chega no Oriente Médio há 100 mil anos atrás, mas não se expande nem para a Europa nem para a Ásia. Vou deixar o link aqui depois para quem quiser ver, alguns genes importantes que são estudados e que a gente usa para verificar a avaliação entre sapiens e neandertais, as sequências de exons, as sequências que produzem proteínas mesmo, elas são muito mais importantes no estudo de variabilidade genética, exatamente porque vão conferir variabilidade fenotípica e vão estar mais sujeitas à seleção natural. Então a gente tem aqui seis genes, não vai dar tempo de a gente falar muito deles, e os locais onde eles são expressos. O que é interessante é ver que em geral são genes ligados à cognição, ao cérebro, cor de pele, pele, cérebro, então a gente vê bastante esse tipo de modificação e ligados ligados à reprodução. Até hoje se sabe que muitos dos genes nos quais tivemos introgressão neandertal são genes ligados à esquizofrenia, quando tem mutações, déficit cognitivo, muitos genes relacionados ao cérebro. Um outro gene importante, acho que a gente já falou dele, é o Foxp2, ele só tem duas mutações de neandertais para sapiens, e se imaginava que ele era o responsável pela fala do sapiens, e que não deveria ocorrer no neandertal, mas quando se olhou a sequência genética, se viu que não tem evidência para a seleção recente no gene Foxp2 em diversas populações humanas atuais. Então, não sofreu grandes alterações, reduzindo a importância do Foxp2 como um importante gene para a gente estimar relógio molecular de sapiens e neandertais. Bom, a gente tem, então, esse artigo do ano passado conseguiu uma cobertura importante de DNA, certo? Então, o que a gente viu nesse artigo? Homozigose, homozigose é ausência de variabilidade na população, e heterozigose é quando você tem dois nucleotídeos diferentes em um determinado locus gênero. Então, quando você tem um indivíduo heterozigoto, se você for heterozigoto para qualquer posição do seu genoma, significa que seu pai e sua mãe eram diferentes. Se você for homozigoto, seu pai e sua mãe eram iguais. Você pode quantificar a heterozigose numa população e usar isso como uma medida de variabilidade, certo? Então, o que que se encontrou nesse genoma? 13% de homozigose, consistente com a ideia de que eles eram relativamente isolados e que eles eram uma população pequena, provavelmente de 60 indivíduos. Então, como o colega perguntou, de fato, os neandertais deviam ter grupos menores. Isso pode ser devido a pressões ambientais, um ambiente que não sustentava grupos muito grandes, enfim, existe uma série de possibilidades. O que eles encontraram também é que nessa região do estriato dos gânglios basais, você tinha mais substituições do que os outros genes. E o estrato, ele está ligado à cognição. Então, provavelmente, você tem uma pressão evolutiva ali em genes para cognição em sapiens e em detais também. Certo? Aqui, só mostrando as relações evolutivas, introduzindo aqui esse nosso outro parente, que são os denisovanos. Eles não têm nem nome científico, alguns usam de homo denisova, mas, por enquanto, a gente chama eles de denisovanos. A gente sabe muito poucos, poucos sobre eles ainda, mas sabemos que eles são poucos. Eu não diria, ultimamente o conhecimento sobre os denisovanos aumentou muito. Eu digo pouco, porque, inicialmente, é uma espécie que foi definida por um pedaço, uma falangezinha só de um dedo mendinho. E aí, o cara que descobriu essa falangezinha definiu uma nova espécie e chamou ela de denisovano. E aí, os morfologistas, os anatomistas caíram uma flor em cima, falaram, você não pode definir uma espécie a classe de um ossinho, isso daí é só uma variação gené, é só uma variação morfológica, fenotípica, isso não é uma nova espécie. E o cara insistiu, falou, olha, é uma nova espécie, um anjo de falange. É, o cara fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, se especializou só em falange de hominimus. Ele bate o olho numa falange, ele sabe dizer o que não é. E aí, foi recebido com muito ceticismo, né? Só que depois, a gente, os paleontropólogos que encontraram novos fósseis realmente viram que é uma espécie distinta, e agora as análises moleculares mostraram que existe uma variabilidade genotípica, genética suficiente para se chamar de uma nova espécie, né? os denisobanos de fato são uma espécie distinta, e aqui as relações moleculares, né? Dos genomas que foram encontrados. Vocês veem que os denisobanos de fato são uma espécie mais do leste do que os neandertais, e esse indivíduozinho aqui eu vou mostrar, ela chama Denis, né? Os caras tiveram a sorte inacreditável de achar uma mulher que a mãe era neandertal e o pai era sapiens, mostrando ali então uma um achado incrível, né? Da primeira geração da mistura dessas duas espécies. Foi encontrado em Denisoba, certo? Próximo a Denisoba. Tem esse esse achado também que eu queria comentar com vocês, né? É uma pilha de ossos de mamute, muito possivelmente na Moldávia, né? Encontrado na Moldávia de 40 mil anos atrás, muito provavelmente eles construíram, então, com os ossos de um mamute, uma uma tenda. Olha que bacana essa barraca, né? Feita toda de ossos de mamute. A barraca não estava montada, ela estava no chão, mas é possível fazer pelo menos uma representação, um esquema de como aquilo deveria estar montado quando formava de fato uma barraca. Então, os Neandertais têm uma cultura muito importante, faziam essas tendas, tem esse achado incrível nas cavernas, acho que vou passar ele para vocês, não, vou deixar porque senão não vai dar tempo. Deem uma olhada depois, mostra essa caverna onde os Neandertais muito possivelmente faziam fogueiras e tinham alguma atividade simbólica dentro da caverna. Eles construíram um círculo e provavelmente fizeram fogo dentro dessa caverna, um jardim de esculturas, fizeram, usando as stalagmites, as stalactites, algumas esculturas, um trabalho muito interessante. Um outro trabalho que eu sou fascinado é esse trabalho do Hoffman, de 2018, fazendo uma datação com o método urânio-tório, de decaimento radioativo, mostrando uma arte na caverna de La Paziega, La Paziega. Eles pegaram essa incrustação calcária que fica por cima do desenho e dataram o urânio-tório. Qual que é o problema todo? Que na Europa, nessa época, 60 mil anos atrás, que foi o que a datação mostrou, não existia sapiens. Então, esse desenho aqui, essa foto é real, é de uma arte neandertal, gente. Olha isso, gente. Olha o que os neandertais fizeram. uma arte. Toda arte é simbólica, mas aqui a gente tem uma arte quase que abstrata, um simbolismo abstrato. Você tem uma figura aqui, sei lá, parece um esqui, um cara com uma, parece uma hélice, obviamente que eles não tinham hélice, mas é uma coisa esquisita nas costas, uma cabeça, uns bracinhos, tem vários braços. Pode ser uma criatura simbólica. aqui tem uma espécie de uma escada e aqui formado por dezenas de pontos, uma sequência aqui fazendo essa curva. Falando a favor de um simbolismo abstrato muito lindo. Então, muito interessante. Aqui estão os, as referências para quem quiser pesquisar um pouco mais. o que La Paziele ensina para a gente é que eles tinham um comportamento simbólico muito mais rico do que se imaginou inicialmente. Vocês leram no texto que os Neandertais eram considerados um primo bruto, selvagem, dos sapiens, mas essa hipótese está cada vez, caindo por terra cada vez mais. La Paziele, então, mostra essa arte incrível, essa arte parietal de Neandertais. Então, vejam aqui, é um desenho grande, tem essa escadinha. Aqui tem, parece um auroque que foi desenhado depois, possivelmente por um sapiens, milhares, ou dezenas de milhares de anos depois, mas a pintura original é muito provavelmente uma pintura Neandertal. Aqui um esqueminha do desenho, para vocês verem, que tem essa escadinha, veja que é uma escadinha também simbólica, porque aqui em cima tem um detalhe, aqui aquela sequência de pontinhos, aqui tem um negócio que parece uma ponta de uma língua, um triângulo arredondado. Esse auroque e esse desenho aqui são posteriores, não são da pintura original, vejam que ele se, inclusive, se destaca, é diferente do traço do artista original. e a gente tem aqui essa figura absolutamente esquisita. Quem estiver procurando uma tatuagem legal para fazer, acho que faria a mesma coisa. e aqui tem uma ideia de o que isso pode significar. E aí, de novo, gente, o que significa não é uma pergunta tão importante. O que é importante é o que significa. Então, eles criavam realidades. Isso é exclusivo dos sapiens, era exclusivo dos sapiens até La Paziega. Os neandertais também poderiam viver realidades que não eram a realidade do mundo físico e biótico da natureza. Era uma realidade criada, eles criavam uma realidade e viviam ela. Da mesma forma que a gente cria realidades e vive ela. Todas as nossas realidades, todas não, mas praticamente as nossas realidades sociais são convenções, são mitos criados e compartilhados por todos nós. O dinheiro, por exemplo, dinheiro não existe, é uma convenção que a gente criou. Brasil, Brasil é uma convenção, a gente pôs o nome. As pessoas jurídicas, não existem pessoas jurídicas, são mitos que a gente cria e vive em cima deles. Então, essa ideia é muito revolucionária, essa ideia de que os neandertais também viviam realidades criadas. Eles podiam se perguntar e se as coisas fossem diferentes? provavelmente uma mente muito mais refinada do que a gente imaginou. E é claro que vocês como psicólogos já devem estar imaginando um neandertal, um consultório, um filho fazendo terapia, acho que deveria ter muitas questões ali para poder serem trabalhadas. enfim, esse é um osso de, se não me engano, de mamute também, e ele tem umas marcações feitas por um neandertal, então, possivelmente também uma marcação, algum tipo de contagem pode ser, a gente não sabe exatamente o que era, mas mostrando aí também uma cultura simbólica bem clara. Vou deixar aqui também a referência para quem quiser se aprontuar. Bom, esse achado do Laluesa Fox é um achado importante também, em termos de comportamento, ele encontrou 12 neandertais, conseguiu o DNA mitocondrial deles, o DNA mitocondrial é mais fácil de você conseguir recuperar porque você tem milhares, centenas ou milhares de mitocondrias por célula, então você tem muito mais, ele degrada menos do que o DNA nuclear, ele é aprotípico, então você tem uma quantidade maior e uma qualidade melhor também, ele degrada menos, então é mais confiado. Bom, o Laluesa Fox fez esses sequenciamentos de fósseis de 12 indivíduos que tinham vivido ao mesmo tempo numa região da Espanha, né, e o que que ele fez? Ele conseguiu sexar através das mitocondrias dos indivíduos, né, então ele encontrou três indivíduos adultos, dos quais um era homem e dois eram mulheres, três indivíduos jovens, dos quais dois eram mulheres, dois eram homens e um era mulher, três adolescentes que eram todos homens, né, e três crianças nas quais análise molecular não foi possível, não foi conclusiva em relação à sexagem, né. que mais que deu pra ver? Deu pra ver que a mitocôndria das mulheres eram de linhagens maternas diferentes, não eram as mesmas mães, mas que as mitocôndrias dos homens eram de todas as mães, da mesma mãe, ou seja, todos os homens eram parentes, eram da mesma linhagem materna. E aí eu pergunto pra vocês, essas evidências aí, elas falam a favor do que em termos de comportamento social? Professor, eu não tenho uma resposta pra sua pergunta, desculpa, mas eu tenho uma dúvida. Eles conseguiram identificar se a linhagem materna dos homens era de algum dessas mulheres? Não eram aparentadas. Tá. As mulheres não eram aparentadas com os homens, e todas elas não eram aparentadas entre si. Os homens eram todos aparentados entre si. Roberto, isso poderia indicar mulheres que mudam de grupos? Exatamente. Então, mais uma evidência de patrilocalidade. As mulheres iam pra família do par sexual, possivelmente eles formavam pares monogâmicos ou mais ou menos monogâmicos, e as mulheres saíam aí dos seus grupos de origem e iam pra novos grupos. Tem evidências, saiu agora uma evidência de uma mulher caçadora, então muito possivelmente as mulheres caçavam, as mulheres neandertais caçavam. a gente não sabe como era a diferença de comportamento entre os sexos, provavelmente havia alguma. Ainda mais se você vê que as fêmeas saem dos seus grupos originais, então elas provavelmente enfrentavam algumas complicações ali quando iam pra grupos novos. não dá pra gente falar de machismo, porque seria uma interpretação anacrônica, mas existe esse comportamento. Essa é a Nana, ela está também no museu de hidratar, buscando uma reconstituição facial de como provavelmente era uma mulher neandertal. Então, um queixo menor, um queixo menor, uma testa menor, um toro subprodoso, e tal, mas provavelmente uma cultura simbólica ali, está sendo representada aqui pelas pelas pernas que ela usava no cabelo. Tem essa? Oi, pode perguntar. Eu fiquei com a dúvida, os neandertais, em termos de quantidade de pelo no corpo, era parecido com os homo sapiens? A gente não sabe exatamente, mas a princípio imagina-se que eles tinham, eram similares. Até porque eles derivaram dos heidelbergenses, que era uma espécie africana que provavelmente já tinha perdido os pelos. A gente leu nessa semana, a perda de pelos provavelmente se deu no erectus. Já que você entrou nesse assunto, eu já vou adiantar, uma das formas da gente detectar quando que ocorreu essa perda uniforme de pelos no corpo inteiro foi quando os piolhos passaram a ser diferente os piolhos dos pelos pubianos. Hoje são duas espécies distintas, a gente tem piolho para cabelo e piolho para pelos pubianos. Através do relógio molecular, o que se viu é que essa separação se deu ali há mais de um milhão de anos, então provavelmente no erectus se perdeu aquela cobertura de pelo total. É muito interessante como uma outra espécie que é quase um parasita nosso, pode trazer informações importantes sobre o tipo de cobertura de pelos que nós tínhamos. Bom, aqui fizeram uma simulação, todos os nossos mais de 200 ossos do nosso esqueleto estão todos conectados, o único osso que não está conectado é o ióide, então vou pedir para todo mundo fazer agora uma simulação e pegando aqui, segurem aqui na traqueia e vai palpando a sua traqueia, vai subindo, você vai ver que vai chegar uma hora que tem o ióide, que é um osso em formato de ferradura que fica bem aqui na parte alta da traqueia e é nele que se prendem os músculos da fala. Essa turma aqui fez então uma reconstituição de como deveria soar a vogal dos neandertais baseados no osso ióide. Vou pedir para vocês palparem porque o ióide ele é o único osso que não está conectado ao nosso esqueleto por tecido duro. Ele não está ligado no esqueleto, ele fica quase que flutuando na nossa massa mole. Esse é o ióide. Todo mundo conseguiu pegar o ióide bem aqui na parte de cima. Ele dói um pouco quando você aperta. Então, quem quiser ouvir o Neandertal falando, está aqui o link. Lógico que não vou esperar muita coisa. Mas devia soar um pouco diferente a fala deles. Aí é só uma hipótese reconstitutiva. bom, essa aqui é um rinoceronte lanoso, essa arte aqui parietal. No começo se imaginou que era algum tipo de cela, algum artifício que era colocado sobre os rinocerontos, mas depois se percebeu que não. Os rinocerontos de fato tinham essa faixa, essa ornamentação na própria deles. era um rinoceronte parecido com os atuais, maior, só que o corpo era coberto de lã. Bom, gente, eu vou dar uma resumida aqui. O que eu acho importante desse slide é a gente ver que através de estudo de microfósseis da dentição, o que se encontrou no tártaro dos dentes de Neandertais é que eles deviam cozin vegetais, ou seja, eles comiam vegetais e vegetais cozidos, isso é importante, porque quando você faz o cozimento de vegetais, você quebra a parede celulosa, que facilita a digestão dos legumes, então eles tinham essa questão de cozin os vegetais também, não só a carne. Eles têm um gene igual ao nosso, que dá sensibilidade para o gosto amargo, e como eles comiam plantas amargas, se imagina que eles comiam elas não por uma questão nutricional, porque eram alimentos ruins, muito importantes, para quem detecta o gosto amargo, mas provavelmente faziam uso medicinal de plantas. E eles tinham uma dieta generalista, a exemplo do sapiens, eles comiam frutos do mar, muita carne, mas também legumes. Lá na exposição didática que a gente tem lá na biologia, espero que vocês venham visitar, espero que até o fim do semestre que vem, ou pelo menos metade, a gente já esteja presencial, e vai ser um prazer receber vocês lá, quem quiser que eu mostre, eu mesmo mostro, a exposição didática, tem esse fêmur de mamute, aqui está meu crachá, olha o tamanho do fêmur do lixo, então é um bicho assim, incrível. Bom, em termos de cultura simbólica, então, a gente tem obras de arte, possivelmente essas conchas tinham sido perfuradas para ser feito algum adorno, e elas estavam pintadas com tinta ócre, tá certo? Preparação 3. Vamos falar um pouco rapidinho de linguagem, e aí a gente já faz um intervalinho, gente. Vejam que linguagem, no meu entender, é uma questão fundamental para o psicólogo, enfim, acho que o Lacan dizia que o inconsciente se baseia na linguagem, não sei se é o Lacan ou o Freud já diziam isso, mas enfim, a importância que existe no estudo da linguagem da linguagem para que você entenda também fenômenos psicológicos, né? Então, as grandes dúvidas que surgem em relação à linguagem, quando ela apareceu, então, a gente tem quatro hipóteses principais, uma que é no Sapiens entre 200 e 175 mil anos atrás, outra que é nos Heidelbergenses, há 300 mil anos atrás, 600 mil anos atrás, ou no Erectus, possivelmente ele já falava, a gente viu aí no estudo da monogamia que possivelmente o Erectus já era monogâmico, não só monogâmico, como os pais Erectus deviam tomar conta dos filhos, então, é uma imagem fofinha, a gente imaginar um Erectus cuidando do seu filhinho, não aquela coisa bruta que a gente deve imaginar, possivelmente com algum tipo já de comunicação, então, em qual espécie a gente não sabe, se foi no Sapiens, se foi no Saib do Levinces, e aí os Heidelbergenses também daram fala, ou se eram Erectus e já vem lá de trás, como a linguagem surgiu, quer dizer, será que a gente teve uma reorganização interna do cérebro através de mutações, o Choms, que é um dos que é favorável essa ideia de que a gente teve uma grande mutação ali há 50 mil anos atrás, que causou uma explosão cognitiva, uma explosão cultural abrupta, e não lenta e gradual. Outros acham que é lenta e gradual, é uma ideia de uma protolinguagem se desenvolvendo em uma linguagem. Teve a ideia da exaltação também, de que gritos foram sendo aprimorados e sendo desenvolvidos em linguagem, possivelmente até começando em crianças, como uma forma de brincadeira, e depois sendo absorvida pelo restante da população. A questão adaptativa da linguagem é pouco polêmica, não tem como a gente imaginar quão adaptativa é uma linguagem, ainda mais para um animal que caça em grupo. Quem quiser assistir, tem o Dan Everett, um dos linguistas que se opôs ao Chomsky, hoje as teorias dele não são muito bem aceitas academicamente, mas ele estudou uma tribo aqui na Amazônia que chama Piranham, e os Piranham são formidáveis porque eles têm duas línguas, além da linguagem falada, e é uma linguagem super interessante porque não tem recursividade, você nunca fala a Cássia falou que a Laura não pôde vir, isso seriam recursos, uma frase dentro da frase, uma recursividade. Na linguagem deles não tem isso, na linguagem deles eles falam Cássia fala, Laura fala, então eles vão encaixando sentenças sem conseguir se referenciar outras sentenças numa mesma frase, então a linguagem deles é bastante distinta, e eles têm uma linguagem que é só assobiada, só que eles usam para caça, então quando eles estão caçando, tem uns vídeos lindos, de um falando, dá a volta por trás, aí ele fala, ele usa um assobio para possivelmente despistar as presas no momento em que eles estão lá na floresta caçinha. Então mostrando essa adaptação da linguagem para Cássia, e também é possível que a linguagem seja o nascimento, existe sem dúvida um interplay com o raciocínio simbólico, e aí você começa a criar realidades, começa a fazer proposições do tipo e se? E se a gente fosse lá amanhã? E se a gente atacasse aquele outro grupo? As coisas passam a acontecer com grau de planejamento. Bom, não vai dar para a gente entrar muito em todas essas questões, aonde, quando, o quanto, mas a ideia então de Shomsky do Ian Tatterson que escreveu o artigo que a gente leu para essa semana da evolução do pensamento, qual que é o título? Como nos tornamos humanos, do Ian Tatterson, eles acham que é uma coisa mais de homo sapiens, outros acham que é realmente de neandertais e tem uma série de outras possibilidades de maior intimidade. Vejam, as faculdades linguísticas, elas não são um carácter monolítico, que se desenvolvem, assim, surgiu a linguagem e agora tem a linguagem. Você tem vários aspectos, desde os estruturais, que é o léxico, que são as unidades discretas, palavras ou fonemas para descrever elementos naturais. Você tem a sintaxe, que são essas possibilidades de combinação. Você tem a semântica, que é essa ideia de interpretação daquilo que é dito. E você tem a fonologia, que é exatamente os sons e a associação entre os sons e objetos ou fenômenos. E você tem uma série de aspectos sociocognitivos. Você tem a questão da intencionalidade de uma profissão deliberada para provocar uma resposta no receptor, da que a Rafa fala. E você tem essa questão da atenção partilhada, que você, dois indivíduos conseguem focar numa mesma ideia. Bom, vou mostrar rapidinho para vocês quando meus filhos aprenderam a falar. Minha filha na reunião de pais eu fui copiando esses slides, mas é super interessante. É uma riqueza você poder acompanhar o processo de fala de uma criança quando ela começa a falar. Um ano, meus dois, um ano já estavam super falantes. E depois da escrita, quando eles começam a escrever ali em torno de cinco, seis, sete anos, você fala para eles, escrevem uma palavra. Então, eles têm essa produção inicial, que é o que os linguistas chamam hoje de produção pré-silábica. Está vendo? Para eles, a escrita tem a questão das letras, mas eles não entendem, por exemplo, que as letras vão ocorrendo aos pares ou que as palavras têm sílabas. Por isso que ela é chamada pré-silábica. E aí depois mostrando quais palavras estão escritas em cada uma dessas línguas. Olha que interessante. Esse aluno que escreveu pião, ele entendeu que era uma palavra curta, então tinha poucas letras. Carrinho já é uma palavra grande, então desenho um monte de letras. Lógico que isso tudo a gente tem tendo uma ponte, por exemplo, o ocre de blombo, que é de 80 mil anos atrás. como é que essa protolinguagem se inicia. Depois da produção pré-silábica, você passa até essa produção silábica. Então, essa criança aqui escreveu biblioteca, veja o que é, o bi é um i, o outro bi é um i, o o e o a, i, i, o, a. Mas é a ideia de que tem sílabas, para cada sílaba um carácter. cozinha também, olha como é silábico, o, i, a. Você fala, escreve cozinha, ele faz o, i, a. Tem as sílabas, né, de cozinha. Então, essa é a produção silábica, super interessante também. Depois da produção silábica, vem aquela que a gente chama de silábica alfabética, que é uma intermediária para a alfabética. Então, enfim, tem algumas frases ali e você já começa realmente a formar palavras propriamente ditas. Tem esse trabalho do Cavalho Esforza, que é um dos pais da genética de populações modernas, ele faz um trabalho lindo, ele faz uma correlação entre a similaridade genética de diversas populações com a similaridade linguística das línguas que essas populações falam, né, então, afrosiáticos, indo-europeus, você vê que essa ancestralidade genética em muitos casos coincide, ou pelo menos referencia também uma uma similaridade linguística, né, então, linguística e genética compilados num artigo e numa figura única. Eu acho isso de uma beleza, assim, incrível, né, é um exemplo de um fenômeno biocultural. Bem claro. esse é o Luiz de Cavalos Forza, ele morreu fazem três anos, um italiano, assim, um cara incrível, incrível mesmo, acho que talvez tenha algum seminário que eu venho trabalhando nele, né, quem quiser ler sobre a história dele, vou deixar o link aqui, tem um artigo do meu país, bem interessante sobre ele. Então, gente, a gente não teve aula de Neandertal inteira, eu fiz um breve resumo, né, mas aqui eu queria mostrar para vocês, nos últimos 200 mil anos, desde que surgiram os sapiens, a gente tem períodos glaciais, a penúltima glaciação terminou há aproximadamente 130 mil anos, depois, entre 128, mais ou menos, e 72 mil anos atrás, a gente tem um período interglacial, e de 72 mil anos atrás, até o Neolítico, vem um período glacial, muito importante. Quando termina esse último glacial, começa, então, a agricultura e o Neolítico, o Holoceno, com a humanidade moderna, e depois surge a língua escrita ali, há uns 5, 6 mil anos atrás. Existem escolas de culturas em diferentes regiões, na Europa, na África e na Ásia, então, as culturas oudovalienses, do Abelis e aqueolense, principalmente do Erectus, deram origem à cultura musteriense nos Neandertais europeus, que depois virou uma cultura que a gente chama de chateuperroniana e, posteriormente, a linácea, que já era feita ali pelo sapiens quando ele chegou na Europa, há 51 anos. Na África, os sapiens, então, não temos Neandertais, os sapiens fazem também uma indústria que é chamada de musteriense, que depois vai se modificar mais recentemente. E na Ásia, a gente tem sapiens e Neandertais associados à cultura musteriense. Certo? Gente, os denisovanos, então, eles foram descritos por esse pedacinho aqui de falange, descobertos em 2008 nessa caverna aqui, Denisova, na Sibéria, na Rússia, né? Tem vários estratos nessa caverna, tem sapiens, tem estratos, se não me engano, de Neolítico, tem vários estratos, mas num desses estratos eles encontraram, então, datados entre 30 e 40 mil anos atrás, fósseis de uma espécie que não era sapiens e que não eram Neandertais, e aí eles chamaram esse grupo de Denisovanos, né? A análise molecular, então, mostrou que os Denisovanos também tiveram um influxo gênico nos asiáticos, e hoje é detectado, na verdade, foi mais de um influxo gênico, mas hoje a gente sabe que esse influxo gênico só é detectado em melanésios, tá certo? Vejam que da melanésia para a Rússia é uma distância bem longa, então os Denisovanos deviam ter um território amplo, né? E depois foram encontrados mais dois dentes e depois algumas mandíbulas, né? Essa aqui, então, é a Denis, que eu falei pra você, ela é filha de um, eu falei sapiens, acho que quando eu descrevi estava errado, né? Ela é filha de uma mãe Neandertal com um pai Denisovano, né? O pai não era sapiens, Denisovano. É mais interessante ainda, né? Então, a Denis está mostrando aqui, né? A mãe dela era Neandertal, o pai dela era um Denisovano e ela é a primeira geração dessa mistura, né? A gente tem também um hominíneo misterioso aqui que deixou alguma, fez algum fluxo gênico nos Denisovanos, a gente ainda não sabe quem que é esse ancestral, a gente só conhece ele do ponto de vista molecular, né? Então, mostrando que o DNA antigo não veio só pra complementar a arqueologia, né? Hoje a gente tem uma arqueogenética, né? Você descreve uma espécie sem ter fóssil nenhum, né? Só o DNA, né? Sim, lógico que é um DNA fóssil, né? Mas você não tem nenhuma estrutura reconhecível do indivíduo, né? Em alguns casos, como aqui, nem fóssil DNA foi encontrado. O que você encontra é dentro da sequência dos Denisovanos, um trecho, você sabe que ele foi, por não ter variabilidade, herdado de algum ancestral, que é de um hominíneo que a gente não sabe aqui. E aqui mostrando, então, as linhagens de sapiens, né? A gente sabe que os sapiens, então, fizeram essa troca inicial com Neandertals, depois a gente teve mais alguns influxos e um primeiro influxo aqui pra europeus e um segundo influxo de Denisovanos que está mostrando pra asiáticos. Na verdade, pra europeus de Neandertals são mais de um, é mais de um influxo. A gente tem uma linhagem de sapiens que não deixou descendentes atuais, que teve uma primeira reprodução, o Neandertals, possivelmente, do Oriente Médio, logo que o sapiens saiu da África, provavelmente, aqui, há 100 mil anos atrás, mais ou menos. E esses influxos aqui, esse segundo do influxo de Neandertal, é um pouco mais recente pra europeus, posterior a 50 mil anos. E aí, a gente tem esse influxo de Denisovanos pra asiáticos também, mais recente. E a gente tem os africanos como uma linhagem pura. Então, aqui está o paper da Denis, pra quem quiser se interessar, e essa mandíbula então foi encontrada no Tibete, de quando que é esse artigo? Dois anos atrás, né? Maio de 2019, eles publicaram essa mandíbula, olha que mandíbula linda, bem feitinha, tem até dentes, né? Mostrando ali um Denisovano de provavelmente 160 mil anos atrás. Então, aqui pra vocês verem onde ela foi escavada, né? Essa mandíbula, na China. olha a distância em relação a Denisovano, né? Essa caverna hoje, ele é um monastério budista, né? Por isso, tem esses budistas, né? Tem várias peregrinações que são feitas pra região, né? No Tibete, mas também tem uma escavação paleontropológica que encontrou Denisovano, uma presença Denisovano importante aí na China, mostrando que possivelmente eles tinham um território que descia até o sul da China e seguia na direção da Milamésia. E, também, em 2019, saiu esse artigo descrevendo um novo hominíneo, né? Descoberto numa região chamada Luzon, né? Nessa caverna Calau, nas Filipinas. Foi nome, foi chamado de homoluzonenses. Vários, várias evidências aqui, aqui, uma ideia da escavação e aí, mostrando aqui alguns dentes e outro osso que eu não me lembro exatamente, não, de onde ele tem. Então, gente, vejam que como essa filogenia que eu mostrei no começo da aula, ela ficou um pouquinho para trás, né? O livro do Walter Neff ficou um pouquinho desatualizado, A gente sabe hoje que além de Linha de Tais possivelmente a gente tem uma ancestralidade muito mais complexa e com muitos parentes próximos coetâneos, mesmo em relação aos sapiens, né? Então, se a gente olhar os sapiens que é a única que sobrou, os sapiens conviveu provavelmente com erectus, com o homo na lede, que eu falei algumas aulas atrás, com o rai do berguensis, com o neandertal, com os denisodanos e com o homo floresiensis na ilha de flores e agora ainda por cima tem o homo lusonenses, que a gente não tem certeza absoluta que seja uma espécie distinta, mas olha a riqueza que está virando o estudo da evolução humana.